Pela primeira vez em mais de um ano, a mãe foi ouvida em um processo de sindicância na Prefeitura de São Roque. Além da Jéssica, outras oito testemunhas também foram chamadas para depor. Quatro de acusação e quatro de defesa. A mãe falou por quase duas horas. Eu expliquei que ele vinha com marcas, mostrei os áudios de cuidadora. Essa semana mesmo veio uma funcionária da escola, que era faxineira. Ela desamarrava os nós para ajudar a professora. Ela amarrava tão forte que ela não conseguia desamarrar, porque ela amarrava o meu filho ali na cadeira com velcro. E outras denúncias também foram reapresentadas. Ela deixava sem água, deixava no corredor por horas de castigo a crianças. Não só o meu filho, mas outras também. É muita coisa. Ao relembrar toda a dor que o filho passou na escola, a mãe chora. E diz que não conseguia entender o que a criança tentava contar. A única coisa que ele chegava na escola, ele grudava no meu pescoço, não queria entrar para a escola. A gente pensa que é manha da criança, né? Mas não era. Era uma defesa dele, querendo contar alguma coisa que estava acontecendo lá, né? E eu não sabia. Ela conta que percebia algumas marcas quando o menino voltava para casa. Foi várias vezes na escola em busca de resposta. Nunca teve. Até que a mãe de uma outra aluna resolveu procurar a Jéssica e contar o que estava acontecendo. Veio uma mãe conversar comigo, que a filha dela já fazia um mês que não queria ir para a escola, porque a tia batia muito no Luiz. Porque criança de três anos a quatro já fala de tudo. O Luiz Otávio não fala. Desesperada, a mãe procurou mais uma vez a escola e algumas funcionárias resolveram falar. Em um dos áudios, uma delas relata como a criança era tratada pela professora. Ela forçava ele a comer. Aí ela colocava ele no meio das pernas dela, enfiava comida na boca dele, forçando ele a comer. Sabe? Era uma coisa absurda. As outras professoras viam e ninguém fazia nada. Outros relatos também foram feitos após a primeira denúncia. Ela gritava muito com as crianças dentro da sala. Tinha crianças que choravam. Só de escutar ela gritar. No café da tarde que eles tinham. Crianças às vezes não têm noção de quantidade. Ah, eu quero um pouquinho a mais, tá? Ah, eu não quero mais. Tia, não, você vai tomar. Ah, caiu no chão. Agora você vai comer. Por que você derrubou? Eu vi que ela batia na boca das crianças, né? Não pode chorar quando eles queriam chorar na escola. Os depoimentos dessa semana são uma vitória para essa mãe que está tentando esclarecer todos os fatos desde 2019. Quando ela registrou o boletim de ocorrência, ela apresentou um CD com fotos, áudios de testemunhas que poderiam relatar como a criança estava sendo tratada pela professora. O processo entrou em andamento, mas para a surpresa dela, em fevereiro deste ano, o processo tinha sido arquivado por falta de provas. Aquele CD com os áudios, fotos das testemunhas não foi anexado ao processo. A mãe precisou começar tudo de novo. Fez um novo boletim de ocorrência e apresentou todos os áudios e fotos mais uma vez. Com isso, foi possível pedir a reabertura. A promotoria acatou e o processo foi desarquivado. Uma nova esperança para a mãe, que espera justiça. Eu não vou deixar, que foi o meu pequenininho, sabe? Vocês estão vendo a luta de uma mãe? Essa mãe está com cara de quem está contando algum tipo de mentira? Essa mãe estaria de palhaçada contra a polícia ou contra a professora? Vocês sentiram isso? Não. Se você sentiu, desculpa, você está enganado. É a luta de uma mulher tentando fazer valer um direito sagrado do filho dela. Que é ter acesso ao que diz um documento chamado Constituição do Brasil, que promoveu lá em 1988 uma ideia de um generoso estado de bem-estar social e que nunca foi cumprido. Pobre, numa dificuldade, aí o menininho chega e fala um monte de coisa, outras pessoas relatam, e aí provas são anexadas. E aí? Quem é que vai dar uma resposta para essa mãe? Mas vai ficar no diz que me diz que é a palavra do filhinho da mamãe contra a palavra da professora? Então eu vou dizer para vocês o que pode acontecer. É só pegar, não precisa ser uma junta de psicólogos, não, e coloque essa criança para ser ouvida oficialmente. Num clima agradável para a criança, para que ela possa externar de maneira lúdica o drama pelo qual passou. Isso é método, isso é ciência, isso é prova, tem peso de prova para a justiça. Por que esse caso não andou? Por que está tendo que ser desarquivado agora? Por que não tocaram adiante quando a mãe fez a denúncia? Por que esse descaso? Quais são os interesses? A quem interessa um caso arquivado?